Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula é sobre o governo de João Goulart, o popular Jango, e também sobre o golpe militar de 1964. Vamos lembrar que João Goulart era o vice de Jânio Quadros, que acabou renunciando, recebendo ali uma forte pressão de forças políticas e de militares que se opunham à sua política externa, que retomava, na verdade, relações com o país do bloco socialista, como a União Soviética, China e também Cuba. Pela Constituição de 1946, deveria assumir o vice, João Goulart. Mas ele era adepto também dessa chamada política externa independente. Inclusive, Jango estava na China comunista. Os militares vão tentar impedir a sua posse, chegam a ameaçar prendê-lo caso ele desembarcar-se no Brasil. É nesse contexto que surge, então, a cadeia da legalidade, de Brizola, governador de Rio Grande do Sul e também cunhado de João Goulart. É, na verdade, uma campanha feita pelo rádio, com um forte apoio da opinião pública e também articulada com uma parte do Exército, o Terceiro Exército, sediado no Rio Grande do Sul, que se dispunha a defender a legalidade. Havendo, portanto, o risco de um conflito interno no país, surge uma medida pacificadora, a chamada Emenda do Parlamentarismo. Estamos aqui em setembro de 1961. É nessas condições, então, que João Goulart vai assumir a presidência, porque no parlamentarismo o presidente acaba tendo menos atribuições, menos poderes. Bom, mas em 1963 vamos ter um plebiscito, onde a maioria da população vai decidir pelo não ao parlamentarismo. O Brasil, então, volta ao regime presidencialista, onde o presidente João Goulart passa a ter maiores poderes. Bom, no governo João Goulart, ainda no contexto do parlamentarismo, ele lança o chamado Plano Trienal. Vamos lembrar que o governo João Goulart foi antecedido pelo governo de Jânio e também pelo governo de JK. No governo de JK houve um grande endividamento público, o que acabou provocando uma grave inflação. Jânio havia adotado uma política de corte de gastos, mas a crise política impediu o controle da inflação. O governo de João Goulart, com o Plano Trienal, então vai tentar conter a inflação. Como? Através do corte de gastos. Mas também se esperava aqui, com isso, atrair investimentos externos. O que vai acabar não acontecendo. Por quê? Porque algumas medidas econômicas do governo trazem aqui um impasse ao interesse estrangeiro em investir no Brasil. Que medidas são essas? Olha só, a aprovação do 13º salário em 1962. Isso traz, obviamente, um custo maior para os empregadores, para a classe patronal, para os investidores, para os empresários, para os industriais. Muito bem, teremos também aqui a aprovação da Lei de Remessa de Lucros, que vai limitar em apenas 10% a remessa de lucros de empresas multinacionais para o exterior. Teremos também aqui a continuidade de uma política externa independente, onde o Brasil se mantém neutro na Guerra Fria e mantém também relações com o país do bloco socialista. Tudo isso acabou inibindo investimentos. Uma outra parte importante do plano trienal era a realização de reformas estruturais, as chamadas reformas de base. Entre as mais importantes temos aqui a reforma agrária, que propunha o quê? Propunha a desapropriação de latifúndios situados próximo a rodovias e ferrovias e que fossem improdutivos. O governo iria desapropriar, mas iria indenizar os seus proprietários. Uma das grandes polêmicas aqui é que a desapropriação não seria paga em dinheiro, e sim em títulos da dívida pública. Naquela época não havia ainda a cultura de que investimentos em títulos da dívida pública fossem algo confiável. Não havia essa cultura entre a elite agrária e por isso vão resistir fortemente a essa proposta de reforma agrária. Teremos aqui também a proposta de estatização de refinarias de petróleo. Além disso, uma reforma eleitoral que previa o voto dos analfabetos. E também o voto das baixas patentes militares. João Goulart propunha também uma reforma tributária, através de uma taxação progressiva, onde os mais pobres pagariam taxas percentuais menores e os mais ricos taxas percentuais maiores, que é o que nós temos hoje em dia no Brasil. Mas naquela época, no auge da Guerra Fria, depois da crise dos mísseis ocorrida em 1962, depois que os americanos tiveram que se conformar que não poderiam mais reverter a Revolução Cubana, acabaram achando que tudo isso significaria o quê? Um risco de comunização do país. Bom, foi nesse contexto, então, que João Goulart, sem grande apoio no Congresso, recorreu ao apoio das massas para tentar levar adiante esse projeto de reformas de base. E aí acontece, no dia 13 de março, o chamado Comício da Central do Brasil, onde ele tem apoio de partidos como o PTB, o seu partido, também do PCB, que era um partido clandestino, mas que buscava reconhecimento. Esperava, inclusive, que Jango pudesse, né, legitimar o PCB caçado lá em 1947, no governo de Dutra. E também aqui, movimentos sindicais, como a CGT, por exemplo. Então, em resposta a esse Comício da Central do Brasil, onde Jango anuncia as reformas de base, temos a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Seis dias depois, dia 19 de março, dia de São José, o padroeiro da família. Era, na verdade, uma mobilização de setores conservadores, que tinham ali o patrocínio da Fiesp, do próprio governo de São Paulo, na época, que tinham como governador Adhemar de Barros, também o CANDE, que era a campanha da Mulher pela Democracia, que era, na verdade, um movimento patrocinado pelo IPES, que era o Instituto de Pesquisa Econômico-Social, e que era financiado por grandes empresários, e que tinha também financiamento da CIA americana. A CIA que, em 1962, nas eleições legislativas, acabou financiando a campanha de anti-janguistas, de udenistas. Então, havia já uma campanha nos bastidores para tentar enfraquecer o governo João Goulart. E aqueles principais atores dessa campanha agora atuavam aqui na Marcha da Família com Deus pela Liberdade, chegando a pedir o quê? Intervenção militar para derrubar o governo João Goulart, acusando esse governo de ser um governo comunista, nesse contexto de acirramento da Guerra Fria, para preservar a democracia do Brasil de uma suposta ditadura comunista. Foi com base nesse apelo das classes médias, das elites também, de setores conservadores, que foi organizada por Castelo Branco, em articulação com os americanos também, e com Olimpo Moron Filho, a chamada Marcha de 31 de Março, que parte de Juiz de Fora, sob a liderança do general Olimpo Moron Filho, para o Rio de Janeiro, para dar, em 31 de Março, o chamado golpe militar. Bom, mas essa marcha não tinha lá grande dimensão. Por que, então, que não houve uma resistência do governo? Porque suspeitava-se, e com razão, de que haveria, por trás disso, uma participação norte-americana. A Síria organizava uma operação secreta, a Operação Brodessan, que deslocava um navio porta-avião de Porto Rico para ficar de prontidão litoral paulista, caso o movimento não desse certo. Não dando certo a marcha que sairia de Juiz de Fora, haveria, então, a ideia de uma intervenção militar norte-americana no Brasil para derrubar o governo de João Goulart e instituir em São Paulo um governo provisório. Bom, não houve resistência da parte de João Goulart. Ele acabou, na verdade, viajando de Brasília para o Rio Grande do Sul, à sua base eleitoral. Chegou a discutir a possibilidade de uma resistência, mas acabou não oferecendo nenhuma resistência. E o que aconteceu foi que, no dia seguinte, em 1º de abril, o Congresso Nacional vai aprovar a vacância do cargo da presidência da República. Nesse caso, então, considera que João Goulart, por ter deixado Brasília, mesmo estando no Brasil, nesse momento tão grave, teria, então, abandonado o cargo da presidência. Nessas condições, como ele já era um vice que tinha assumido a presidência, pela linha sucessória, assumiria, então, o presidente da Câmara, Ranieri Masili. Por isso que o golpe não é apenas um golpe militar. A março, 31 de março, é militar, mas a aprovação da vacância do cargo da presidência é, na verdade, uma ação civil do Congresso. Por isso, um golpe civil militar. Ranieri Masili assume, mas por apenas 14 dias. No dia 15 de abril, como previa o ato institucional número 1, de 9 de abril, teríamos uma eleição indireta. E essa eleição vai eleger, no Congresso, o presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, dando início ao que a gente vai chamar de ditadura militar, ou ditadura civil-militar, de 64 a 85. Mas aí, são cenas para um próximo capítulo, para uma próxima aula. Beijo grande para vocês. Fiquem bem. Acompanhe aqui o conteúdo embaixo na descrição e façam também as questões do simulado.